Olha, Diniz, eu participei da cobertura daquele desastre que aconteceu no deserto de Atacama, quando aqueles 33 mineiros, em 2010, ficaram presos a 620 metros de profundidade, soterrados, numa mina de cobre. Aquilo foi incrível. A gente tem que dar o braço a torcer e falar, eles fizeram um trabalho incrível. O governo inteiro estava ali, na mina, discutindo as estratégias que seriam usadas para alcançar os mineiros, foram mobilizados recursos incríveis para salvar aquelas pessoas e tal. Foi uma operação genial e que, ao fim e ao cabo, conseguiu resgatar todos com vida. É absolutamente diferente do que aconteceu aqui. É uma vergonha o que aconteceu aqui, o que está acontecendo aqui. Quer dizer, primeiro essa cena dantesca do governador de Minas dando a entrevista dentro da sede da Samarco, que foi mesmo uma coisa vergonhosa. Quer dizer, uma absoluta confusão em relação aos papéis do governo e o papel da empresa. Um negócio vergonhoso. Segundo, aquilo que a gente viu no Chile, que eram as mobilizações de máquinas, de equipamentos e tudo mais, para pegar e imediatamente fazer o diagnóstico do que estava acontecendo e de como resolver, isso tudo, nada disso, aliás, aconteceu aqui. Quer dizer, o que a gente viu, sim, foi uma mobilização imensa da população, mandando a população de Mariana e das cidades históricas ali em torno, tentando arrumar víveres, arrumar cobertores, arrumar tudo para ajudar aquela população que estava sendo desalojada pelo tsunami de lana. O governo demorou muito tempo. Os equipamentos que foram postos a serviço da população foram pouquíssimos. A gente tinha helicópteros, dois helicópteros da polícia, que ficavam o tempo inteiro andando por ali. E as máquinas, eram as máquinas da Samarco, até os refletores, para iluminar aquilo lá, era a Samarco. Dá uma impressão assim, se a Samarco quisesse fazer o resgate, faria. Se não quisesse, também não faria, entendeu? Então, eu acho, e o que eu queria notar é o seguinte, essa não é uma tragédia que aconteceu sem aviso, né? Não dá para dizer isso. Em 2013, o governo, o Ministério Público de Minas Gerais, avisou num documento, que é quase uma profecia, que Bento Rodrigues estava sob ameaça terrível e nenhuma providência foi tomada, nem sequer as sirenes para avisar a população da ruptura da barragem, estavam instaladas, foram instaladas dois dias depois do desastre, dois dias depois. Quer dizer, é uma piada, uma piada pronta. Os caras da Samarco dizem que fizeram o aviso para a população, uma vez rompida a barragem, fizeram o aviso por telefone. Só que no bar da Maria, da Tereza, eu acho que é um dos bares que recebeu, um dos estabelecimentos que recebeu o aviso, a pessoa que atendeu, eu acho que era trote. Então, que preparo é esse que foi feita para uma tragédia que estava anunciada desde 2013? Então, é uma piada pronta, uma vergonha nacional o que aconteceu, e eu acho que a gente vai ter que extrair rapidamente as lições disso, porque é muito atrapalhada, foi uma vergonha mesmo.